A Polícia Militar de Rondônia, em parceria com o Hospital de Amor, promoveram exames na manhã de quarta-feira no Quartel do Comando-Geral. Confira na reportagem. A Polícia Militar de Rondônia, em parceria com o Hospital de Amor, disponibilizaram 100 vagas para a realização de exames de Papa Nicolau e 60 vagas para mamografia. Policiais Militares e familiares realizaram os exames na manhã de quarta-feira, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Nós já estamos no terceiro ano de parceria com o Hospital de Amor, a coordenadora de saúde. Em que no primeiro ano nós fizemos um conflito, os exames fechamos a parceria e desde então já tem uma data fixa, já tem uma data reservada no Hospital de Amor, para a carreta aqui na capital, para atendimentos dos céssicos do Pádio, do Pedro, do Agente da Segurança Pública e dos dependentes familiares. A Carreta de Amor atendeu durante todo o dia as mulheres que fizeram o cadastro e estão na idade preconizada. Essa ação faz parte da programação alusiva ao Outubro Rosa. O acesso mais fácil aos exames, que a Carreta de Amor possibilita, auxilia na prevenção e cuidados com a saúde. A gente está realizando os exames de preventivo, que é o papanicolau e a mamografia. Lembrando que o Outubro Rosa é considerado o mês da campanha mundial da prevenção do câncer de colo de mama. E aí a gente aproveita o ensejo para estar fazendo o papanicolau. Lembrando também que a mamografia se inicia aos 40 anos e vai até os 69 anos aqui pela carreta. E o preventivo é dos 24 anos até os 64 anos. Hoje nós temos capacidade para fazer 100 preventivos de papanicolau e 60 mamografias. Estar alerta quanto aos possíveis sinais do corpo e buscar o diagnóstico quanto antes, auxiliam em um tratamento rápido e adequado. A Covid-19 trouxe a necessidade de cuidado. Adotar um estilo de vida saudável contribui para evitar diversas doenças, inclusive o câncer de mama e colo de útero. Eu já faço todo ano na carreta, então para mim é mais fácil, porque a facilidade, né? De fazer os exames, que também é muito importante para a saúde da mulher, fazer mamografia e o papanicolau e eu já faço todo ano também. Para todas as mulheres é muito importante e é uma facilidade essa carreta. A importância maior dos nossos exames de preventivo é justamente o nome, prevenção. A gente consegue detectar o câncer no estágio inicial, né? A mamografia, por um exemplo, ela consegue detectar tumores do tamanho de grãozinhos de areia. Então eles são bem pequenininhos e não tem um tratamento tão agressivo. E o nosso hospital também tem um diferencial que se diagnosticado aqui pela carreta, o paciente já tem porta de entrada lá no hospital de amor para fazer o tratamento completo, tanto do colo do útero quanto da mama. Convido todas as mulheres a se cuidar, procurar onde vai ser o exame da carreta. E todo ano tem, né? Então a gente tem que procurar, convido as mulheres para ir, se informar e ir atrás dos exames que é muito bom. Gostou? Inscreva-se na PMRO TV e acompanhe este e outros conteúdos de sua Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto